O que é a famosa base? O que você precisa saber para fazer engenharia? Então eu vou pegar lá da raiz, lá do início, lá do nosso matemática zero, frações, muita gente não sabe o que é frações, não sabe somar fração, muita, não é pouca não, muita. E não tenha vergonha se você for um caso desse, eu estou falando que às vezes a pessoa acha que sabe, mas não sabe. Eu já tive caso de pessoa aprender cálculo 3, fazer a integral tripla e errar a fração na prova. Então frações, potenciação, radiciação, logaritmo, trigonometria, equações, primeiro grau, segundo grau, etc. E principalmente a parte de funções, saber desenhar gráfico. Na faculdade, no curso de engenharia, a gente trabalha muito com os gráficos. Você consegue interpretar o comportamento físico através do gráfico. ponto de máximo, ponto de mínimo, inclinação, que é a derivada. Então, entender bem os gráficos é muito importante. Saber desenhar os gráficos é importante. Quanto que é uma função de primeiro grau, quando uma função de segundo grau, uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau. E mais. Ah, professor, eu sei Bhaskara. Show, maravilha. Eu também sabia Bhaskara. Na verdade, não é que eu sabia Bhaskara. Eu sabia encontrar o X. Eu era PHD encontrar o X. Encontrou o X. Falou encontrar o X, eu sabia encontrar o X. Porém, eu não sabia o que significava aquilo. Eu fazia um monte de conta aleatória. Se eu senti... É, no dia que caiu na minha prova, no meio da questão, uma equação de segundo grau que não tinha um dos termos, eu não sabia como resolver. Então, eu era uma maquininha de reproduzir um processinho, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, tudo isso que eu falei, você tem que entender, e não decorar. Você tem que saber aquilo que você está fazendo. Então, eu falava para a pessoa, o que é um logaritmo? Toda vez que eu falo de logaritmo, eu falo de crescimento. Expliquei o que era o logaritmo, mostrei as propriedades do logaritmo, aí tem uma propriedade, a terceira propriedade, que tem X no expoente. Aí eu falei, para que você aprende essa propriedade? Toda vez que tem tal coisa, assim, assim, assado, você usa essa propriedade, por causa disso, disso e disso. Isso é entender. Não é eu simplesmente falar para você, decora essas fórmulas. E usa um dia na sua vida. Que você não vai saber quando vai usar. você não vai entender nada. Você vai esquecer. E é uma bosta. O mercado serve para nada, quando você só decora as coisas.